Deixa eu parar de fazer massagem, meu dedo tá inchado igual o do príncipe. Não, cala a boca, continua. Mais fácil você ficar aqui fazendo... Aí, Paulinho, pega a minha mala! Caraca! Juninho, please! Porra! Primeira aula, já te falei. Não pode abrir a guarda. Machucou? Machucou. Desculpa, Paulinho. Desculpa, Paulinho. Qual foi, irmão? Oi, desculpa mesmo, Paulinho. Tranquilo, tranquilo. Esse é o Juninho Play que eu te falei. Lady Kate? Peraí, você é cara de Lady Kate, brother. Tá me confundindo, tá me confundindo. Igualzinho, brother. Eu sou Nádia. Eu sou irmã do Abuzelio. Não parece porque ele é o único feio da família. Mas a família é toda bonita, mas ele não teve essa sorte de nascer bonito. Coitadinha. Você é sheika? Sou sheika? Sheikachuça, né? Deixa eu ver. Porra, isso é... Eu tô reconhecendo. Tô te reconhecendo. Juninho, Juninho, você queria atrapalhar já, atrapalhando... Será que você me dá uma aula de jiu-jitsu sem atrapalhar? Com certeza, tá atrapalhando já. Você vai ter um monte de coisa, não vai aprender nada agora. Agora eu vou falar com ele. Você, lá no meu banheiro, tem dois sacos de calcinha suja pra você lavar. Vai e lava, amor. Ei! Ralha, ralha, ralha! Caraca! Isso aí! Pô, vou de mulher brava assim, sabia? Porra, eu fico como? Porra! Eu quero fazer um negócio com você. Eu e você. Nós dois. Vamos fazer negócio. Bora lá. Tira a roupa. Cara, não é esse negócio. Eu não vou fazer nada com você desse negócio. Eu sei que você tem problema com essa família aí do Maia. Eu tenho mesmo. Você tem problema com ele e eles tem problema com você. Sim. Eu quero, proponho um negócio pra você. Vai, bora! Então você faz o seguinte, você vai... Quem? Ezecrinar. 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 Eze... Eze... Anazicra. 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 Não contesto. Vai acabar com vida deles. Ah, sim! Eutanája. Não! Não, você vai acabar... Deixa eles muito nervosos. Atazanar. 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 Beleza. Você vai atazanar a vida deles. Tranquilo. Você vai acabar com a vida deles. Eles vão ficar muito irritados. Eles vão querer sair do palácio. Sim. E aí o que vai acontecer? Eu vou e vende o palácio. Eu faço um acordo com meu irmão e dou 10% pra você. 10? 10% pra você. Olha só, amor. Eu vou te falar. Eu vou aceitar. Calma. Eu vou aceitar. E sabe o que eu vou fazer? Vou fazer você esquecer o Caio. Caio? Quem é Caio? Tá vendo? Já esqueceu. Caio aqui, ó. Você prepara bem isso. Você prepara o que você vai fazer pra eles. Ai, nojenta. Você tá muito doida. Nojento. Que fala no Brasil. Nojenta? Nojento você. Nojento. Muita nojenta você. É, um homem nojenta. Horível. Você vai fazer isso. Azucrina eles. Prepara teu vingança aí. Eu vou estar de olho em você. Tá bom. Ai, vou te falar. Lady Kate. Eu sou teu fã principal. Se liga. Tô pagando.